Rapaz de Bem é uma música que exala elegância e sofisticação, resultado da parceria entre dois grandes nomes da música brasileira, João Donato e Lisia Zênio. Lançada em 1965, essa canção se destaca por sua melodia cativante e pela poesia de suas letras, que retratam a imagem de um homem refinado e charmoso. Uma das características mais marcantes de Rapaz de Bem é a sua atmosfera suave e envolvente. A combinação dos arranjos refinados de João Donato com sua maestria ao piano e a voz marcante de Lisia Zênio cria uma melodia envolvente e envolvente que nos transporta para um ambiente de elegância e charme. A letra de Rapaz de Bem é um verdadeiro elogio à figura do homem educado, bem-sucedido e de bom gosto. Os versos descrevem um personagem que é admirado por sua classe, sua inteligência e seu modo de se relacionar com o mundo, A poesia das letras nos leva a imaginar esse Rapaz de Bem, criando uma atmosfera de encanto e admiração. A interpretação de Rapaz de Bem é marcada pela suavidade e pela interpretação única de Lisia Zênio. Sua voz cativante e sua habilidade em transmitir a mensagem da música tornam a experiência auditiva ainda mais prazerosa. A sensibilidade e o talento de Lisia Zênio se destacam na forma como ele dá vida às palavras e se conecta com o público. Rapaz de Bem é uma música que possui uma aura temporal, capaz de encantar pessoas de diferentes gerações. Sua elegância e charme transcendem o tempo, transportando-nos para uma atmosfera de romantismo e sofisticação. É uma canção que nos convida a apreciar a beleza e a classe nas pequenas coisas da vida. Em suma, Rapaz de Bem é uma pérola da música brasileira, fruto da parceria entre João Donato e Lisia Zênio. Com sua melodia envolvente, letras poéticas e a interpretação marcante de Lisia Zênio, a música nos leva a um universo de elegância, charme e admiração. É uma composição que nos convida a valorizar a beleza e a sofisticação no mundo ao nosso redor.